É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Esse, esse é o DJ K, putaria na quebrada, putaria para todas as meninas, tomada pra ela Natalha, tua safada, mas que coisa absurda, quebrou a cama da minha mãe Cê tá dono, cê tá dono, cê tá dono DJ K, cê tá dono, cê tá dono, cê tá dono, cê tá dono pula Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela, bota DJ K! Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Esse é o DJ K! Putaria na quebrada Putaria para todas as meninas! Tô manda pra ela Natalia, tô safada Mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe Você tá do novo, você tá do novo Você tá do novo, você tá do novo DJ K Só pode virar o estresse Ela gosta que bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Só pra aliviar o estresse Ela gosta que bota Bota nela Bota nela